Bom dia, gente, são 7 horas, eu tomei meu banho, já lavei meu cabelo, aí estou assistindo agora porque estreou o Mix, né, uma série na HBO, e, gente, sério, é boa a série, achei legal se passa ali nos anos 70, que vai se falar da Joyce, que é uma feminista e que quer revolucionar uma revista voltada para mulheres, né, e aí ela encontra o Doug, que é um editor de revista erótica, né, masculina, e aí eles entram num combinado e vão começar a trabalhar juntos, que querem lançar a primeira revista erótica para mulheres, e, gente, essa série mostra, né, tem partes íntimas, né, mostra em si, e tinha um ator que eu fiquei assim, gente, eu conheço ele de algum lugar, aí eu fui pesquisar o nome do ator, né, e é o Marcos de A Barraca do Beijo, eu falei, meu Deus, não acredito, fiquei chocada, e lançou dois episódios hoje, vai ser semanal, e aí acho que a série só tem 10 episódios, então tá lançando dois por semana, então em um mês já acaba a série em si, e é isso, e aqui tá quente no Rio, gente, só pra falar, eu vim aqui dar um update pra vocês, né, pra falar da série, hoje é dia, tá, hoje é dia 17 de março, né, eu ainda tenho um trabalho da pós pra fazer, tenho aula da pós no final de semana, e é isso, eu tô com duas matérias esse mês, ah, e uma tá sendo EAD, né, que é tipo, a gente estuda por conta própria, e a outra a gente tem aula meio que online, né, no sábado, e é isso, tá sendo assim, agora eu vou pegar algumas matérias EAD também, mas algumas assim nesse estilo, e é isso. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL